20 anos atrás. Ativos sobre a renda. A aquisição e a construção de ativos que geram o uso de caixa colocam o dinheiro para trabalhar para você. Empregos altamente remunerados significam duas coisas, trabalhar por dinheiro e pagar mais impostos. Aprendi a fazer o dinheiro trabalhar. Para mim ia desfrutar dos benefícios cais da renda não proveniente de um salário. Meu pai instruído recomendava que isesse o mesmo que ele e filho. Quero que estude muito e tenha boas notas, para que consiga um bom emprego, seguro, em uma grande empresa, que lhe dará grandes benefícios. Meu pai rico queria que eu aprendesse como o dinheiro funciona, para que pudesse colocá-lo para trabalhar para mim. Essas lições eu aprenderia ao longo da vida, sob sua orientação, e não em uma sala de aula. Meu pai rico continuou a primeira lição, fico contente em ver que se enfureceu por trabalhar por 10 centavos a hora. Se não tivesse se zangado e tivesse aceitado de bom grado, teria que lhe dizer que não poderia lhe ensinar nada. Veja, aprender de verdade exige energia, paixão e uma motivação ferrenha. A raiva é uma grande parte desta fórmula, pois a paixão é uma combinação de raiva e amor. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir segura. Elas não são conduzidas pela paixão, mas pelo medo. É por isso que elas aceitam um emprego com salário baixo? Perguntei. Sim, respondeu o pai rico. Algumas pessoas dizem que explora os empregados porque não pago tanto quanto a usina de açúcar ou o governo. Eu digo que as pessoas exploram a si mesmas. O medo é delas, não meu. Mas o senhor não acha que deveria pagar mais para elas? Indaguei. Não tenho que fazê-lo. E, além disso, mais dinheiro não vai resolver o problema. Veja o seu pai. Ele ganha bastante dinheiro e ainda assim não dá conta das despesas. A maioria das pessoas, se receber mais dinheiro, apenas se endividará mais. Daí os 10 centavos por hora, falei, rindo. É parte da lição. Certo? Sorriu o pai rico. Você vê, seu pai estudou muito, de modo que conseguiu um salário alto. Mas ele ainda tem problemas financeiros porque nunca aprendeu nada sobre dinheiro na escola. E, ainda por cima, acredita em trabalhar por dinheiro. 20 anos atrás. Ir para a escola. Mesmo sendo um defensor ferrenho da educação por toda a vida, ir à escola, especialmente a faculdade, se tornou um pesadelo financeiro. São 44 milhões de norte-americanos devendo quase 1,3 trilhão de dólares em financiamento estudantil. Novamente, isso é trilhão e com T maiúsculo. E você não acredita? Perguntei. Não, de verdade, não, disse o pai rico. Se quiser aprender a trabalhar pelo dinheiro, então fique na escola. É um bom lugar para isso. Mas se quiser aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, vou lhe ensinar. Mas só se quiser aprender. E todo mundo não quer aprender isso, vírgula. Indaguei. Não, respondeu o pai rico. Simplesmente porque é mais fácil aprender a trabalhar pelo dinheiro, em especial se o medo é a principal emoção quando o assunto é dinheiro. Zero. Não estou entendendo. Retruquei, franzindo as sobrancelhas. Não se preocupe com isso. Por enquanto, saiba apenas que é o medo que faz a maioria das pessoas trabalhar em um emprego. O medo de não pagar as contas. De ser mandado embora. De não ter dinheiro suficiente. De começar. De novo. Esse é o preço de aprender uma profissão ou habilidade e então trabalhar pelo dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava dele. E fica zangada com o patrão. Aprender a pôr o dinheiro para trabalhar é um tipo de estudo totalmente diferente? Perguntei. Absolutamente. Respondeu o pai rico. Absolutamente. Ficamos sentados em silêncio, contemplando a bela manhã. Meus amigos deviam estar começando seu jogo de beisebol infantil. E, por alguma razão, agora eu estava feliz de ter decidido trabalhar por 10 centavos a hora. Sentia que estava a ponto de aprender alguma coisa que meus colegas não aprenderiam na escola. Pronto para aprender? Perguntou o pai rico. Absolutamente. Respondi, com um risinho. Estou cumprindo minha promessa. Estive lhe ensinando de longe. Falou o pai rico. Aos 9 anos, você teve um gostinho do que é trabalhar pelo dinheiro. Multiplique seu mês passado por 15 anos e terá uma ideia do que muitas pessoas passam a vida fazendo. Não entendo, falei. Como você se sentiu esperando nela para falar comigo? Uma vez para ser contratado e outra para pedir um aumento? Péssimo, falei. Quando se opta por trabalhar pelo dinheiro, essa é a vida que muitas pessoas levam, disse o pai rico. E como se sentiu quando a senhora, Martin, pôs na sua mão 30 centavos por 3 horas de trabalho? Achei que não eram sucientes. Parecia que não valia nada. Fiquei desapontado. Respondi. É assim que a maioria dos empregados se sente quando recebe seus contra-cheques. Especialmente com todos os descontos de impostos e análogos. Pelo menos você recebeu 100%. O senhor está dizendo que a maioria dos empregados não recebe tudo? Perguntei, espantado. Claro que não, disse o pai rico. O governo sempre tira sua parte antes. Como, vírgula. Perguntei. Impostos, disse o pai rico. Você para impostos quando ganha. Paga quando gasta. Quando poupa. Você para impostos quando morre. Por que as pessoas deixam que o governo faça isso com elas? 20 anos atrás. Impostos. Impostos. Conforme os governos crescem e precisam de dinheiro, o lugar para obtê-lo é a classe média. Ou seja, os trabalhadores. Todo governo favorece investidores proporcionais e empresários. Os assalariados pagam impostos, mas aqueles pagam bem pouco, quando usam a lei SCAL como se deve, uma ferramenta para estruturar a economia. Os ricos não deixam, disse o pai rico, com um sorriso. Os pobres e a classe média deixam. Aposto que ganham mais que seu pai e, apesar disso, ele paga mais impostos. E como isso é possível? Perguntei. Naquela idade, não fazia sentido para mim. Por que alguém deixaria o governo fazer isso consigo? O pai rico ficou sentado em silêncio na sua cadeira, apenas me encarando. Pronto para aprender? Vírgula. Perguntou. Fiz que sim com a cabeça, lentamente. Como já falei, há muito a aprender. E aprender como se faz o dinheiro trabalhar para a gente é estudo para uma vida inteira. A maioria das pessoas que há quatro anos em uma faculdade e aí encerra os estudos. Eu sei que meu estudo sobre nãsas vai continuar por toda a minha vida, simplesmente porque quanto mais sei, mais descubro que ainda tenho que aprender. As pessoas em geral nunca estudam o assunto. Trabalha-se, recebe-se o salário, confere-se os canhotos do talão de cheques e isso é tudo. E ainda se espantam porque têm problemas de dinheiro. Então pensam que mais dinheiro vai resolver a situação e não percebem que o problema é a falta de instrução lanceira. Então o papai tem de culdade com os impostos porque não entende de dinheiro? Perguntei, confuso. Olha, disse o pai rico, os impostos são apenas uma pequena parte do aprendizado para fazer o dinheiro trabalhar para você. Hoje, eu só queria descobrir se você ainda tem a paixão de aprender sobre dinheiro. A maioria das pessoas não tem. Elas querem ir para a escola, aprender uma proção, divertir-se no trabalho e ganhar rios de dinheiro. Um dia acordam com sérios problemas lanceiros e então não podem parar de trabalhar. Esse é o preço de só saber como trabalhar pelo dinheiro em vez de estudar para saber como fazer. Lô trabalhar para você. E, então, você continua apaixonado por aprender? Perguntou o pai rico. Acenei armativamente com a cabeça. Bom, disse o pai rico. Agora, de volta ao trabalho. Desta vez, não vou lhe pagar nada. O quê? Perguntei espantado. Você ouviu. Nada. Trabalhará as mesmas três horas no sábado, mas desta vez não receberá os dez centavos por hora. Você disse que queria aprender a não trabalhar pelo dinheiro. Sendo assim, não vou pagar nada. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Já conversei sobre isso com o Mike. Ele já está trabalhando, tirando a poeira e arrumando as latas para mim. Melhor você se apressar e correr para lá. Não é justo. Gritei. O senhor tem que pagar alguma coisa. Você disse que queria aprender. Se não aprender isso agora, será como aquelas duas mulheres e o homem que estavam sentados na minha sala, trabalham pelo dinheiro e esperam que eu não os mande embora. Ou como seu pai, ganhando rios de dinheiro apenas para ficar endividado até o pescoço e esperando que mais dinheiro resolva o problema. Se é isso que deseja, então volte para aqueles dez centavos a hora. Ou você pode ainda fazer aquilo que muitas pessoas acabam fazendo, reclamar que o salário não é suficiente, demitir-se e procurar outro emprego. O que eu faço? Perguntei. O pai rico deu um tapinha na minha cabeça. Use isto, falou. Se usar bem, logo estará me agradecendo por ter lhe dado uma oportunidade de se tornar um homem rico. Fiquei parado, sem acreditar que estava embarcando naquela canoa. Queria conseguir um aumento e acabei sendo convencido a trabalhar de graça. Meu pai rico voltou a dar um tapinha na minha cabeça e disse, use isto. Agora, fora daqui, de volta ao trabalho. Lição hashtag 1 Os ricos não trabalham por dinheiro. Não contei para o meu pai pobre que não estava mais sendo pago. Ele não teria entendido e eu não queria tentar explicar algo que eu próprio ainda não entendia. Durante três semanas, Mike e eu trabalhamos três horas, todo sábado, sem ganhar nada. O trabalho não me preocupava e a rotina se tornou mais fácil. O que me deixava danado era perder os jogos de beisebol e não poder comprar os gibis. Na terceira semana, por volta do meio-dia, o pai rico apareceu. Ouvimos seu caminhão chegar ao estacionamento e fazer um barulhão quando o motor foi desligado. Ele entrou na loja e cumprimentou a senhora. Martim com um abraço. Depois de verificar como a loja estava indo, abriu o freezer dos sorvetes, pegou dois picolés, pagou e chamou Mike e a mim. Vamos dar uma voltinha, moçada. Atravessamos a rua e fomos para um amplo gramado, em que alguns adultos jogavam beisebol. Sentando em uma mesa de piquenique afastada, ele deu os picolés para mim e para Mike. Como as coisas estão indo, garotos? Ok, respondeu Mike. Concordei com ele. Aprenderam alguma coisa, vírgula. Perguntou o pai rico. Mike e eu olhamos um para o outro. Levantamos os ombros e balançamos a cabeça ao mesmo tempo. Evitando uma das maiores armadilhas da vida. Bom, garotos, precisam começar a pensar. Vocês estão observando uma das maiores lições da vida. Se a aprenderem, terão uma vida de grande segurança e independência lanceira. Se não aprenderem, acabarão como a senhora. Martim é a maioria das pessoas que joga beisebol aqui no parque. Elas trabalham muito, por um salário baixo, agarrando-se à ilusão da segurança no emprego, esperando pelas três semanas de férias anuais e pela reduzida aposentadoria depois de 45 anos de trabalho. Se isso os empolga, vou dar-lhes um aumento para 25 centavos a hora. Mas estas pessoas são boas e trabalhadoras. Por que o senhor está debochando delas? Indaguei. O pai rico abriu um sorriso. A senhora Martim é como uma mãe para mim. Eu nunca seria tão cruel. Posso parecer desalmado, pois estou me esforçando para lhes mostrar um fato. Quero que expandam seus pontos de vista para enxergar algo que a maioria das pessoas não tem a felicidade de perceber, graças às suas visões limitadas. Muitas pessoas não percebem a armadilha em que caíram. Mike e eu camo sentados sem captar totalmente a mensagem. Ele parecia cruel, contudo, sentíamos que desejava desesperadamente que percebêssemos algo. Sorrindo, o pai rico continuou, não estão gostando desses 25 centavos a hora? O coração de vocês não bate um pouquinho mais rápido. Fiz um ou não ou com a cabeça, mas na realidade o meu coração batia mais rápido. Para mim, 25 centavos a hora representavam uma fortuna. Ok, vou pagar um dólar a hora, prosseguiu o pai rico, com um sorriso malicioso. Agora o meu coração acelerou de verdade. Meu cérebro gritava, o topa, topa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ainda assim, fiquei calado. Ok, 2 dólares a hora. Meu pequeno cérebro e coração quase explodiram. Ah não, estávamos em 1956 e receber 2 dólares a hora teria me tornado o garoto mais rico do mundo. Não podia me imaginar ganhando esse dinheiro todo. Eu queria dizer o sim. Queria fechar o negócio. E podia ver a bicicleta e a luva de beisebol novas e a adoração dos meus colegas quando eu mostrasse algum dinheiro. E, ainda por cima, Dini e seus amigos ricos nunca poderiam voltar a me chamar de pobre. Mas consegui me manter em silêncio. O sorvete estava derretendo e escorrendo pela minha mão. O pai rico olhava para dois garotos que o olhavam de volta estarecidos, de olhos arregalados e mente vazia. Ele sabia que estava nos testando e que parte das nossas emoções queria topar a negociação. Sabia que todo ser humano tem uma parte fraca e necessitada em suas almas que pode ser comprada, e que também tem uma parte forte, que jamais se deixaria comprar. A questão era saber qual prevaleceria. Ok, 5 dólares a hora. A vida das pessoas é eternamente controlada por duas emoções e medo e ambição. De repente, fez-se um silêncio dentro de mim. Alguma coisa tinha mudado. A oferta era grande demais e se tornará ridícula. Nem muitos adultos ganhavam 5 dólares por hora em 1956. A tentação se esvaiu e a calma se instalou. Lentamente, me virei para a esquerda para olhar Mike. Ele devolveu meu olhar. A parte da minha alma que era fraca e necessitada estava calada. A parte que não se vendia estava à frente. Então uma calma e uma certeza sobre o dinheiro invadiram meu cérebro e minha alma. Sabia que Mike também chegará a esse ponto. Muito bem, disse o pai rico, suavemente. A maioria das pessoas tem um preço. E isso por causa de duas emoções humanas. O medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente. Quando recebem o pagamento, a ambição ou desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. A vida das pessoas é eternamente controlada por duas emoções e medo e ambição. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É a isso que chamo de corrida dos ratos. E há outro jeito, perguntou Mike. Sim, disse o pai rico, mas poucas pessoas o descobrem. E qual é? Questionou Mike. É o que espero que vocês descubram enquanto trabalham e estudam comigo. É por isso que acabei com todas as formas de pagamento. Alguma dica? Perguntou Mike. Estamos um pouco cansados de trabalhar muito, especialmente sem receber. Bem, o primeiro passo é falar a verdade, disse o pai rico. Nós não mentimos, falei. Não disse que estavam mentindo. Disse para falarem a verdade, retrucou o pai rico. A verdade sobre o quê? Perguntei. Sobre como estão se sentindo, respondeu o pai rico. Vocês não precisam falar para mais ninguém. Só para vocês mesmos. O senhor está dizendo que as pessoas que estão no parque, as pessoas que trabalham para o senhor, a senhora, Martin, não fazem isso? Perguntei. Duvido, disse o pai rico. Elas têm medo de ficar sem dinheiro. Em vez de enfrentar o medo, resistem em vez de pensar. Elas reagem emocionalmente e não usam as suas mentes, disse o pai rico, batendo nas nossas cabeças. Então, elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções da alegria, do desejo e da ambição se apossam delas, e novamente reagem, e não pensam. São suas emoções que pensam por elas, falou Mike. O principal medo, segundo relatos, é o associado às nanças. Quase 50% dos entrevistados temem que vivam mais do que seu dinheiro, e cando sem ele na melhor idade. Exatamente, falou o pai rico. Em vez de falar a verdade sobre como se sentem, reagem a seus sentimentos, sem reetir. Elas sentem o medo, vão para o trabalho esperando que ele aplaque esse medo, mas não é isso o que acontece. Esse medo antigo as assombra, e elas voltam ao trabalho esperando novamente que o dinheiro acalme seu temor, mas, novamente, nada. O receio as leva a essa armadilha de trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, esperando que o medo vá embora. Mas a cada dia elas acordam, e o velho medo acorda com elas. Para milhões de pessoas, esse velho temor as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação, de modo que se levantam e vão para o trabalho esperando que o contra-cheque mate esse pavor que lhes roia a alma. O dinheiro conduz suas vidas e elas se recusam a aceitar essa verdade. Ele controla suas emoções e suas almas. O pai rico ficou sentado, quieto, deixando que assimilássemos suas palavras. Mike e eu havíamos escutado o que ele disse, mas na verdade não entendemos o que falou. Eu só sabia que muitas vezes cava pensando em por que os adultos corriam para o trabalho. Não parecia ser algo muito divertido e eles não aparentavam estar muito felizes, mas alguma coisa os impelia a correr para o trabalho. Percebendo que tínhamos absorvido o que era possível das suas palavras, o pai rico falou, Vi quero que vocês, garotos, evitem essa armadilha. É isso que quero ensinar a vocês. Não apenas a ser rico, porque ser rico não resolve o problema. Não resolve? Perguntei, surpreso. Não, não resolve. Deixem-me falar desta outra emoção, que é o desejo. Alguns a chamam de ganância, mas eu preiro desejo. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas ou empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro por causa do desejo. Elas desejam o dinheiro pela alegria que, acreditam, ele pode comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz muitas vezes tem curta duração e é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim, continua-se trabalhando, pensando que o dinheiro um dia acalmará suas almas perturbadas pelo medo e pelo desejo. Mas o dinheiro não pode fazer isso. Mesmo para as pessoas ricas? Perguntou Mike. Incluindo os ricos, respondeu o pai rico. De fato, a razão pela qual muitas pessoas são ricas não é o desejo, mas o medo. Elas pensam que o dinheiro pode acabar com o receio de carem sem dinheiro, de serem pobres, de modo que acumulam fortunas para descobrirem que esse temor só cá pior. Agora elas receiam perdê-lo. Tenho amigos que continuam trabalhando mesmo quando já tem muito. Sei de pessoas que têm milhões e estão mais apavoradas do que quando eram pobres. Estão aterrorizadas com a possibilidade de perder todo o seu dinheiro. Os medos que as levaram a se tornar ricas camaiores. Essa parte fraca e necessitada de suas almas na verdade grita ainda mais forte. Não querem perder suas mansões, seus carros, a vida de luxo que o dinheiro pode comprar. Preocupam-se com o que seus amigos dirão se perder em todo o seu dinheiro. Muitos estão emocionalmente desesperados e neuróticos, embora pareçam ricos e tenham grandes fortunas. Então um homem pobre é mais feliz? Perguntei. Não, não acho, replicou o pai rico. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado a ele. Como se isso tivesse sido uma deixa, o mendigo da cidade passou perto da nossa mesa, parou junto ao cesto de lixo e começou a vasculhar. Nós três observamos com grande interesse, talvez antes o tivéssemos ignorado. O pai rico tirou da carteira uma nota de um dólar e fez um gesto para o velho. Ao ver o dinheiro ele se aproximou imediatamente, pegou a nota, agradeceu profusamente e saiu encantado com sua boa sorte. Ele não é muito diferente da maioria dos meus empregados, disse o pai rico. Muitas pessoas dizem, vá, o dinheiro não importa, mas trabalham oito horas diárias. Isso é uma negação da verdade. Se não estão interessados no dinheiro, por que trabalham? Esse tipo de pensamento é possivelmente mais neurótico do que o de uma pessoa que junta dinheiro. Muitas pessoas dizem, vá, o dinheiro não importa, mas trabalham oito horas diárias. Enquanto eu estava ali sentado, ouvindo meu pai rico, minha mente recordava as inúmeras vezes em que meu próprio pai dizia, e não estou interessado no dinheiro. Ele falava isso frequentemente. Também se justicava dizendo sempre, e trabalho porque gosto do que faço. Então, o que temos que fazer? Perguntei. Não trabalhar pelo dinheiro até perder todos os resquícios de medo e ganância? Não, isso seria uma perda de tempo, falou o pai rico. As emoções são o que nos tornam humanos. Elas nos tornam reais. A palavra emoção representa a energia em ação. Seja sincero a respeito de suas emoções e use sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você. Nossa! Exclamou Mike. Não se preocupe com o que acabei de falar. Daqui a alguns anos você entenderá melhor. Observe suas emoções, não reaja a elas. A maioria das pessoas não percebe que está pensando com as emoções. Suas emoções são suas emoções, mas você precisa aprender a pensar por si próprio. O senhor poderia dar um exemplo? Pedi. Lógico, retrucou o pai rico. Quando uma pessoa fala, preciso procurar um emprego, o mais provável é que esteja pensando com emoção. O medo de não ter dinheiro é que gera esse pensamento. Mas as pessoas precisam de dinheiro se têm contas a pagar, falei. Sem dúvida, disse o pai rico, sorrindo. Tudo o que estou dizendo é que na maioria das vezes são as emoções que comandam o pensamento. Não estou entendendo, disse Mike. Por exemplo, continuou o pai rico, se existe o medo de não ter dinheiro suficiente, em vez de sair correndo para procurar um emprego a M de adquiri-lo, as pessoas poderiam se perguntar, um emprego seria, em longo prazo, a melhor solução para este medo? Na minha opinião, a resposta é ou não. Um emprego é na verdade uma solução de curto prazo para um problema contínuo. Mas meu pai sempre fala, vá para a escola, tire boas notas para que possa conseguir um emprego bom e seguro, falei, um pouco confuso. Sim, entendo o que ele diz, armou o pai rico, sorrindo. A maioria das pessoas aconselha isso e costuma considerar uma boa ideia. Mas, em geral, é o medo que leva as pessoas a darem esse conselho. O senhor quer dizer que o meu pai fala isso porque tem medo? 20 anos atrás. Dominando o dinheiro. Com o advento dos derivativos e uma economia cada vez mais complexa, dominar o dinheiro é essencial para sobreviver na economia mundial. Com baixas taxas de juros e um mercado de ações oscilante, os antigos adagios de poupança e investimento em longo prazo não fazem sentido. Sim, respondeu o pai rico. Seu pai está apavorado com a possibilidade de você não ser capaz de ganhar dinheiro e se enquadrar na sociedade. Não me entenda mal. Ele o ama e quer o melhor para você. E eu acho que o seu receio se justiça. Instrução e emprego são coisas importantes. Mas elas não resolvem a questão do medo. Veja, é esse mesmo temor que o faz levantar todas as manhãs para ganhar alguns dólares e o que o leva a se preocupar tanto que vá para a escola. E o senhor aconselha o quê? Perguntei. Quero ensiná-los a dominar o poder do dinheiro. A não ter medo dele. E isso não é ensinado na escola. Se não aprenderem isso, se tornarão escravos do dinheiro. Começava, naumente, a fazer sentido. Ele queria abrir nossos horizontes. Mostrar-nos o que pessoas como a senhora Marti não viam. Ele usava exemplos. Que pareciam cruéis na época, mas nunca os esqueci. Naquele dia, a minha visão se ampliou e comecei a vislumbrar a armadilha que aguardava tanta gente. Vejam, em última análise, somos todos empregados. Só que trabalhamos em níveis diferentes, disse o pai rico. Eu só quero que vocês tenham a chance de escapar da armadilha. A armadilha é criada por essas duas emoções, o medo e o desejo. Usem-nas a seu favor, não contra. Isso é o que quero ensinar. Não estou interessado em ensinar apenas a ganhar rios de dinheiro. Isso não vai cuidar do medo e do desejo. Se, primeiramente, vocês não dominarem essas emoções e carem ricos, serão apenas escravos bem pagos. E como escapar da armadilha, vírgula? Perguntei. A causa principal da pobreza ou das dificuldades lanceiras está no medo e na ignorância, não na economia, no governo ou nos ricos. É o medo que instalamos em nós mesmos e a ignorância que mantém as pessoas presas na armadilha. Então vocês, garotos, vão para a escola e se formem. Eu lhes ensinarei como não cair na armadilha. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Meu pai instruído tinha uma ótima formação e carreira. Mas a escola nunca lhe dissera como lidar com o dinheiro ou com seus medos. Tornava-se claro que eu poderia aprender coisas diferentes e importantes com os dois pais. O senhor está falando do medo de não ter dinheiro. Como o desejo por dinheiro afeta nosso pensamento? Perguntou Mike. Como se sentiu quando eu o provoquei com um aumento no pagamento? Notou que o seu desejo crescia? Balançamos a cabeça armativamente. Ao não ceder às suas emoções, vocês foram capazes de adiar suas reações e pensar. Isso é o mais importante. Sempre sentiremos emoções de medo e ambição. Daqui para frente, o mais importante será usar essas emoções a seu favor em longo prazo e não apenas deixar que os conduzam e controlem seus pensamentos. A maioria das pessoas usa o medo e a ambição contra si mesmas. Isso é o começo da ignorância. Grande parte das pessoas passa a vida atrás de contra-cheques, aumentos salariais e segurança no emprego por causa dessas emoções de desejo e medo, sem se questionar realmente para onde esses pensamentos conduzidos pela emoção as estão levando. É como a história do burro que movimenta a carroça enquanto seu dono acaba lançando uma cenoura à frente do seu nariz. O dono do burro vai aonde deseja ir, mas o burro corre atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. O senhor quer dizer que no momento em que imaginei a nova luva de beisebol, os doces e os brinquedos, isso era como a cenoura para o burro? Perguntou o Mike. Isso mesmo. E quando crescer, os brinquedos serão mais caros por um carro novo, uma lanche e uma casa grande para impressionar seus amigos, disse o pai rico, com um sorriso. O medo o empurra para fora da porta e o desejo o atrai. Esta é a armadilha. E qual é a resposta? Perguntou o Mike. O que aumenta o medo e o desejo é a ignorância. Por isso que pessoas ricas com muito dinheiro muitas vezes têm mais medo à medida que cã mais ricas. O dinheiro é a cenoura, a ilusão. Se o burro pudesse entender todo o contexto, pensaria duas vezes antes de sair correndo atrás da cenoura. Meu pai rico passou a explicar que a vida humana é uma luta entre a ignorância e o esclarecimento. Explicou que ao deixarmos de buscar informação e conhecimento sobre nós mesmos, instala-se a ignorância. A luta é uma decisão feita momento a momento, pode aprender a abrir ou fechar a própria mente. Veja, a escola é muito importante. Vocês vão à escola para aprender uma habilidade ou uma proção e a se tornar um membro útil da sociedade. Toda cultura necessita de professores, médicos, artistas, cozinheiros, homens de negócios, policiais, bombeiros, soldados. A escola os treina de modo que nossa cultura possa orescer, disse o pai rico. Infelizmente, para muita gente a escola é o M e não o início. Fez-se um longo silêncio. O pai rico sorria. Não entendi tudo o que dissera naquele dia. Mas, como ocorre com a maioria dos grandes mestres, suas palavras são ensinamentos atemporais. Hoje me mostrei um pouco cruel, disse o pai rico. Cruel por um motivo. Não esqueçam nunca, porque as duas emoções, medo e desejo, podem levá-los à maior armadilha da vida, se não tiverem consciência de que estão controlando o seu pensamento. Passar a vida com medo, sem jamais explorar os seus sonhos, é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que comprará aquilo que lhes trará felicidade, é também cruel. Acordar no meio da noite apavorado com as contas a pagar é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo valor em seu contra-cheque não é realmente viver. Pensar que um emprego os fará se sentir seguros é mentir para vocês mesmos. É cruel e é a armadilha que quero que evitem, se possível. Vi como o dinheiro conduz a vida das pessoas. Não deixem que isso aconteça com vocês. Não deixem o dinheiro dominar as suas vidas. Uma bola de beisebol rolou para nossa mesa. O pai rico a pegou e a lançou de volta. O que a ignorância tem a ver com a ambição e o medo? Perguntei. É a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo, disse o pai rico. Vou dar alguns exemplos. Um médico, querendo mais dinheiro para sustentar melhor sua família, aumenta o preço de suas consultas. Aumentar os honorários torna os cuidados com a saúde mais caros para todos. Isso prejudica principalmente os mais pobres e faz com que tenham menos saúde do que aqueles que têm dinheiro. Conforme os médicos encarecem suas consultas, os advogados também aumentam seus honorários. Como os honorários dos advogados subiram, os professores querem um aumento, o que provoca a elevação dos impostos, e assim por diante. Logo, logo, a disparidade entre ricos e pobres será tão grande que se instalará o caos e outra civilização entrará em colapso. As grandes civilizações entraram em colapso porque a distância entre os privilegiados e os desvalidos era grande demais. Infelizmente, os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho, provando mais uma vez que a história se repete, porque não aprendemos com ela. Só decoramos mecanicamente datas e nomes, e não a lição. Vinte anos atrás. Renda desigual Em 2016, em sua candidatura presidencial nos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders declarou A desigualdade de riqueza e renda é a maior crise moral que os norte-americanos enfrentam hoje. E os preços não aumentam? Perguntei. Não em uma sociedade instruída, com um bom governo, os preços, na verdade, deveriam cair. Naturalmente, isso às vezes só é verdadeiro na teoria. Os preços sobem devido ao medo e à ambição gerados pela ignorância. Se as escolas ensinassem às pessoas sobrenanças, haveria mais dinheiro e preços mais baixos, mas as escolas estão preocupadas em ensinar as pessoas a trabalharem pelo dinheiro e não a controlarem o seu poder. Mas não existem faculdades de administração? Perguntou o Mike. O senhor não está incentivando que eu faça o meu mestrado em uma faculdade de administração? Sim, falou o pai rico. Mas na maioria das vezes as faculdades de administração treinam empregados que são profissionais susticados. Que os céus não permitam que um contador administre uma empresa. Tudo o que fazem é olhar para os números, demitir gente e aniquilar o negócio. Sei disso porque contrato contadores. Tudo o que pensam é encortar custos e aumentar os preços, o que causa mais problemas. A contabilidade é importante. Gostaria que mais gente a conhecesse, ou mais, ao mesmo tempo, ela não mostra tudo, acrescentou o pai rico, furioso. Existe, então, uma resposta? Questionou o Mike. Sim, disse o pai rico. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não a pensar com elas. Quando vocês, garotos, dominaram suas emoções, concordando em trabalhar de graça para mim, eu sabia que havia esperança. Quando novamente resistiram às suas emoções, quando os provoquei com mais dinheiro, vocês estavam novamente aprendendo a pensar em vez de se render às emoções. Este é o primeiro passo. Por que esse primeiro passo é tão importante? Perguntei. Isso vocês terão que descobrir. Quero que aprendam. Vou levá-los pelo caminho dos espinhos. É um lugar que quase todos evitam. Vou conduzi-los para esse lugar a que a maioria das pessoas tem medo de ir. Se forem comigo, abandonarão a ideia de trabalhar por dinheiro e aprenderão a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. E o que receberemos se formos com o senhor? O que acontecerá se concordarmos em aprender? O que obteremos? Perguntei. O mesmo que o irmão coelho obteve ou um, disse o pai rico, referindo-se à clássica história infantil. Existe um caminho de espinhos? Perguntei. Sim, disse o pai rico. O caminho de espinhos representa nosso medo e ambição. Confrontar os temores, fraquezas e carência, selecionando os nossos pensamentos, é a saída. Selecionar os nossos pensamentos? Perguntou o Mike, intrigado. Sim. Escolher o que pensamos em vez de reagir a nossas emoções. Em vez de levantar da cama e ir para o trabalho para resolver os problemas, por que está assombrado pelo medo de não ter dinheiro para pagar suas contas? Pergunte-se. Trabalhar com mais anco seria a melhor solução para este problema? A maioria das pessoas tem muito medo de racionalizar as coisas e acaba correndo porta afora para um trabalho que odeia. A boneca de piche está no controle. Isso é o que quero dizer quando falo em escolher os pensamentos. E como fazemos isso? Perguntou o Mike. Isso é o que vou ensinar a vocês. Vou lhes ensinar como escolher seus pensamentos, em vez de reagir apavorados, tomando o café da manhã afobadamente e disparando porta afora. Vinte anos atrás. Emoções. E inteligência. Trabalho constantemente para controlar meus pensamentos e emoções. Vi este jogo se repetir na minha vida. E quando a emoção é intensa, a inteligência sai de cena. Lembrem-se do que disse antes. Um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas só tem um problema em mente e é de curto prazo. São as contas do M do mês, a boneca de piche. O dinheiro passa a conduzir suas vidas, ou, melhor dizendo, o medo e a ignorância em relação ao dinheiro. Seguindo o passo dos pais, elas acordam toda manhã e vão trabalhar por dinheiro. Não tem tempo de se perguntar da outra maneira? Suas emoções estão no controle do seu pensamento. Não há razão. O senhor pode distinguir entre pensar com as emoções e com a cabeça? Perguntou Mike. Sim, eu ouço isso o tempo todo. Respondeu o pai rico. Ouço coisas como, bem, todo mundo deve trabalhar. Os ricos são desonestos. Vou procurar outro emprego. Mereço esse aumento. Eles não vão me passar para trás com o gosto deste emprego porque é seguro. Ninguém se pergunta, do que estou perdendo aqui? O que interromperia o pensamento emocional e daria tempo de pensar com clareza? Enquanto caminhávamos de volta à loja, o pai rico explicou que os ricos realmente o faziam dinheiro. Eles não trabalhavam por ele. E continuou explicando que quando Mike e eu estávamos cunhando moedas de cinco centavos com um chumbo, pensando que estávamos fazendo dinheiro, pensávamos quase como os ricos. O problema é que estávamos praticando um ato ilegal. Era legal quando o governo e os bancos faziam isso, mas não quando nós o fazíamos. Ele explicou que havia formas legais e ilegais de fazer dinheiro. O pai rico continuou explicando que os ricos sabiam que o dinheiro era uma ilusão, como a cenoura para o burro. É em virtude do medo e da ambição que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que o dinheiro é real. Não é. Ele é uma acção. Somente a ilusão da conança e a ignorância das massas permitem que o castelo de cartas que em pé. Ele falou do padrão ouro que vigorava nos Estados Unidos e que, na verdade, cada nota de dólar era um certificado de prata. O que o preocupava é que algum dia o país pudesse abandonar o padrão ouro e os dólares deixassem de ser certificados por algo tanguível. O que aconteceria, garotos, seria uma grande confusão. Os pobres, a classe média e os ignorantes teriam suas vidas arruinadas simplesmente porque continuariam acreditando que o dinheiro é real e que a empresa para a qual trabalham, ou o governo, cuidaria deles. Naquele dia não entendemos do que ele estava falando, mas com o decorrer dos anos isso passou a fazer cada vez mais sentido, vendo o que os outros não veem. Ao entrar em sua caminhonete, no estacionamento da pequena loja de conveniência, ele disse e continuem trabalhando, meninos, mas quanto mais cedo se esquecerem de que precisam de um contra-cheque, mais fácil se tornará sua vida adulta. Continuem usando seu cérebro, trabalhem de graça e logo sua. Mente lhes mostrará formas de ganhar muito mais dinheiro do que eu poderia lhes pagar. Vocês verão o que outras pessoas nunca percebem. Oportunidades que estão na frente do seu nariz. A maioria jamais enxerga essas oportunidades porque busca dinheiro e segurança e é isso o que recebe. No momento em que vislumbrarem uma oportunidade, vocês a reconhecerão pelo resto de suas vidas. Quando conseguirem isso, vou lhes ensinar outra coisa. Aprendam essa lição e evitarão uma das maiores armadilhas da vida. Mike e eu pegamos nossas coisas na loja e nos despedimos da senhora. Martin, voltamos ao parque, ao mesmo banco da área de piquenique, e passamos várias horas pensando e conversando. Passamos a semana seguinte na escola, pensando e conversando. Durante outras duas semanas, pensamos, conversamos e trabalhamos de graça. No M do segundo sábado, estava eu, outra vez, me despedindo da senhora. Martin lançando um olhar sonhador para a estante das revistas em quadrinhos. O problema de não ganhar nem mesmo 30 centavos aos sábados era que eu não tinha dinheiro para comprar gibis. De repente, enquanto a senhora Martin se despedia de Mike e de mim, vi que fazia algo que eu nunca vir a fazer antes. A senhora Martin estava arrancando a metade superior da capa do gibi. Ela guardava essa metade e jogava, em uma caixa de papelão, o resto da revistinha. Quando perguntei o que estava fazendo, ela falou, me estou jogando fora. Devolvo a parte de cima da capa para o distribuidor das revistas, que me dá um crédito quando traz os novos gibis. Ele vai chegar daqui a uma hora. Mike e eu esperamos uma hora. Quando ele chegou, perguntei se podíamos car com os gibis velhos. Ele respondeu, vocês podem car se trabalharem nesta loja e não os revenderem. Lembram-se da nossa antiga parceria? Bem, Mike e eu a ressuscitamos. Usando um quarto vazio no porão de Mike, começamos a empilhar ali centenas de gibis. Em pouco tempo, nossa biblioteca de gibis estava aberta ao público. Contratamos a irmã caçula de Mike, que adorava estudar, para ser bibliotecária. Ela cobrava de cada criança um ingresso de dez centavos e a biblioteca permanecia aberta, depois das aulas, das quatorze horas e trinta às dezesseis horas e trinta, todos os dias. Os frequentadores, as crianças da vizinhança, podiam ler quantos gibis conseguissem nessas duas horas. Era uma pechincha, pois cada gibi custava dez centavos e era possível ler cinco ou seis nessas duas horas. 20 anos atrás O poder da criatividade Na era da informação e da internet, milhões de pessoas com menos de trinta anos enriquecem usando a imaginação para criar aplicativos que mudam o mundo do Facebook e Uber ao Snapchat e muito mais. Os criativos prosperam, enquanto os outros procuram empregos e uma vaga que em breve será ocupada por robôs e tecnologia. A irmã de Mike controlava a saída da garotada para se assegurar de que ninguém estivesse levando uma revista emprestada. Ela também controlava os livros, registrava quantas crianças compareciam diariamente, quem eram elas e os comentários que faziam. Mike e eu recebemos uma média de nove dólares e cinquenta centavos por semana durante um período de três meses. Pagávamos um dólar por semana à sua irmã e deixávamos que lesse de graça quantos gibis desejasse, o que ela raramente fazia, porque estava sempre estudando. Mike e eu mantivemos o acordo de trabalhar todo sábado na loja e arrecadávamos os gibis descartados. Mantivemos nosso acordo com o distribuidor, pois não revendíamos nenhum gibi. Quando eles ficavam muito rasgados, os queimávamos. Tentamos abrir uma filial, mas nunca encontramos alguém tão dedicado e confiável quanto a irmã de Mike para cuidar dela. Nessa idade precoce, descobrimos como era difícil conseguir bons funcionários. Três meses depois da inauguração da biblioteca, houve uma briga na sala. Alguns garotos de outro bairro invadiram e começaram a confusão. O pai de Mike sugeriu que fechássemos o negócio. Nossa biblioteca deixou de existir e paramos de trabalhar aos sábados na loja de conveniência. De qualquer forma, o pai rico estava entusiasmado e queria nos ensinar mais. Ele estava feliz porque tivemos muito êxito na primeira lição de aprendermos a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Como não tínhamos recebido pagamento pelo trabalho na loja, forçamos nossa imaginação, identificando uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ao começar nosso próprio negócio, a biblioteca de gibis, estávamos controlando nossas próprias finanças e não dependíamos de um empregador. Melhor parte é que nosso negócio rendia dinheiro para nós, mesmo que não estivéssemos sicamente presentes. Nosso dinheiro trabalhava para nós. Em vez de nos pagarem dinheiro, o pai rico tinha nos dado muito mais.